Oi, galera! Na nossa série Funções de Dentro das Redações, hoje eu vou contar pra você quem é o produtor e por que você precisa estar atento a esse profissional se você quer conseguir resultados de mídia. Você conhece o que é um produtor? Muita gente não sabe o que é, sabe o que é produtor, Mari? Sabe quem é o produtor? Ela tá fazendo assim. É o cara que faz tudo? É mais ou menos isso mesmo, gente. Você acha que é o repórter que chega pra você arrasando, que é o editor que corta tudo? Mas existem pessoas que estão ali fazendo todo um meio de campo que tornam cada uma dessas funções tão especial. E uma dessas pessoas é o produtor. O que é o produtor? Muitas vezes ele faz o papel de palteiro e ele aparece principalmente em TVs. Então geralmente as TVs, elas não têm palteiros, elas têm produtores, pessoas que são responsáveis por produzir, é claro, as reportagens daquele veículo. O que o produtor vai fazer? Então eles fizeram lá reunião de pauta e eles decidiram, poxa, vamos falar sobre saúde da mulher, sobre TPM. E aí o produtor vai lá, ele tem que achar personagens, ou seja, pessoas que têm muita TPM, pessoas que se livraram da TPM, porque todo mundo tem que ser entrevistado pra matéria. Aí ele tem que achar um ginecologista, alguém pra falar sobre isso. Aí ele pode encontrar tatame... tratamento... tatramensa. Aí ele pode também buscar pessoas que desenvolvem tratamentos alternativos para a TPM. Então esse cara, esse produtor, ele tem que ir atrás de tudo isso, ele tem que achar toda essa gente, entrevistar, conversar com toda essa gente, escolher quem é que pode ir pra matéria, decidir que data, que equipe que vai, que repórter que vai, que câmera que vai, que motorista, agendar tudo isso, marcar com você, marcar com todo mundo, produzir isso, ver se o material ficou bom, pra passar isso pro editor, pra depois isso ir pro ar. E geralmente, tem outros produtores que vão acompanhar a matéria. Então quando uma TV for fazer uma reportagem com você e for até você, você vai verificar que tem o repórter, que tem o câmera, que tem uma pessoa que manda em tudo ali. Eu falo manda em tudo ali porque realmente o produtor, ele tá coordenando aquela reportagem, porque ele sabe o que ele precisa extrair desse material com você. E é uma pessoa super importante nas redações e que muitas vezes você não conhece. Agora você já sabe quem é o produtor. Um beijo, até o nosso próximo encontro. Um beijo, até o nosso próximo encontro.